Com o auxílio de um helicóptero da Polícia Militar, equipes das Forças de Segurança fizeram uma grande operação em Linhares na noite de ontem. O secretário de Estado da Segurança Pública acompanhou a ação. Lugares como Nova Esperança, Bairro Aviso, Santa Cruz e Planalto foram os principais alvos. A polícia fez abordagens nas ruas e em estabelecimentos comerciais. Tudo foi acompanhado de perto pelo secretário de Segurança do Estado, Eugênio Ricas. Resultado satisfatório, a presença das polícias nas ruas. Tivemos algumas apreensões, cumprimos alguns mandados, mas mais importante que isso é a sensação de segurança que esse tipo de operação traz para as pessoas. As pessoas veem o policiamento, os criminosos veem o policiamento, nós evitamos a prática de novos crimes, então isso é importantíssimo para o nosso planejamento. O secretário falou sobre o final de semana violento em Linhares, quando quatro assassinatos aconteceram. Ele lembrou que esse foi um ponto fora da curva e que existe uma grande redução de crimes na região. Aqui na região norte nós estamos no verde, ou seja, estamos com redução de homicídios. O fim de semana passado foi um ponto fora da curva, claro que a gente não pode cochilar, a gente tem que monitorar permanentemente, mas os resultados aqui no norte são bons, o resultado em Linhares é bom graças ao trabalho das polícias. Polícia civil, polícia militar, polícia científica, corpo de bombeiros trabalhando muito para dar segurança para todos os capixabas. Bom, e nesta quinta-feira pela manhã aconteceu uma reunião com os representantes dos vários órgãos de segurança, justamente para discutir estratégias para o combate ao crime em Linhares, Rio Bananal e Soretama. Bom, e nesta quinta-feira pela manhã aconteceu uma reunião com a Linhares, Rio Bananal e Soretama.